Ó Maria, Rainha da Paz, neste terceiro dia da novena em honra Nossa Senhora de Fátima, dirigimos nossos corações a Ti, suplicando pela paz no mundo. Tu que, em Tuas aparições em Fátima, pediste aos pastorinhos que rezassem pela paz, sabemos que tens o poder de interceder por nós diante de Teu Filho, o Príncipe da Paz. Olha, bondosa mãe, para as nações que sofrem com conflitos e guerras. Toque os corações dos líderes mundiais para que busquem o diálogo, a justiça e a reconciliação. Que sejam inspirados por Teu exemplo de humildade e amor, e que se empenhem verdadeiramente na construção de um mundo mais justo e pacífico. Que a paz que provém de Deus reine em nossos corações, em nossas famílias e em toda a humanidade. Que possamos ser agentes de reconciliação e construtores da paz, seguindo os ensinamentos de Jesus Cristo, Teu Filho. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós e pelo mundo inteiro, para que, pela Tua poderosa intercessão, experimentemos a paz que só Cristo pode dar. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Amém.